Aí galera, esse aqui vai ser o chá que cura em um dia, um ou dois dias, depende de cada pessoa. Só vai precisar mesmo é de dois alhos, um pedaço de rumã e um pedaço de gengibre. O ideal também seria colocar mel, só que acabou o mel, então vai ser só esses três ingredientes. Bem simples. Primeiro você corta tudinho aqui, deixa bem picadinho e já eu volto. Depois de tudo picado, agora é só jogar na água quente, uma panela pequena, já já eu mostro a vocês. Como você pode ver, uma panela pequena e pouca água, depois você joga os ingredientes dentro. E eu vou colocar um pouco desse açúcar aqui, que eu esqueci o nome. Fogo médio. Vou deixar pouca água, porque eu quero que ele fique bem forte. Igual cachaça. Só faltou o mel aqui. A água ficou escura, porque eu botei um açúcar, porque eu esqueci o nome dessa açúcar. Ficou isso só por... Por tamanho. Enquanto vai aqui, já já eu mostro a vocês. Enquanto isso, eu vou comer um pedaço de negocinha aqui. Delícia. Delícia. Sim, galera. E lembrando que a opção de colocar açúcar foi minha. Como vai ter pouca água, vai ficar o nosso muito forte. Pode ser de botar um pouquinho de açúcar, vai ver se... Tadilha, né? Mas não é pra colocar açúcar. Quer dizer, coloca se você quiser, na verdade. Tá quase pronto. Bom, galera. Ele já tá no ponto já. E agora é só desligar o fogo. E deixar esfriar. Depois que esfriar, você peneira ele. E como o caldo tiver frio, é só beber. Duas vezes ao dia. Ó. Top. E falou. E aí E aí E aí